E agora nós vamos falar aqui em Direito Digital, nessa programação especial aqui da Jovem Pump, com Ana Paula Siqueira Lazareschi. É isso, Mesquita? Boa tarde! Boa tarde, tudo bem? Acertei o sobrenome? É, Lavareschi, isso mesmo. Ah, muito obrigado. Então, nessa semana, o TRT da nona região manteve a justa causa aplicada a um serralheiro que, mesmo advertido várias vezes, não cumpriu a regra de segurança da empresa que vedava o uso do telefone celular durante o horário de expediente. O serralheiro manipulava máquinas de corte, de polimento, solda, produtos químicos e também um grau de toxicidade nesse processo. E por conta do risco e como forma de não haver distrações, era uma norma da empresa que não se utilizasse o celular durante o expediente. Em quais situações aí, senhora, imagina que a empresa pode, de fato, proibir o uso do celular, que praticamente hoje a pessoa esquece até a carteira, mas se esquecer o celular, ela volta para buscar? É exatamente isso. As pessoas aceitam ficar sem carteira, mas sem celular já está quase inconcebível. Mas as hipóteses de proibição são todas aquelas onde existe uma lei específica ou ainda existe um regulamento interno da empresa já alertando o funcionário sobre como utilizar e os momentos que ele deve ser utilizado. Então, essa proibição, ela já existe na Construção Civil, o Sindicato da Construção Civil de Brasília já colocou esse tipo de proibição. Por quê? Porque tinha funcionários das obras que estavam caindo do prédio em construção em virtude da utilização do smartphone. Essa norma de proibição, ela também já existe nos postos de gasolina, né? Todos nós vemos. Aí você para para abastecer o seu carro, você já vê aquela plaquinha, né? Que não pode utilizar o celular. Então, os frentistas, eles já têm essa proibição de utilizar os celulares em postos de gasolina. Exatamente. Motorista de ônibus, às vezes, usa celular dirigindo. Por incrível que pareça. Fred Júnior, Zeca Anderson, a doutora Ana Paula. Agora, doutora, uma boa tarde para a senhora. Boa tarde. O funcionário, se ele não cumprir a norma e a empresa não fizer nenhum tipo de advertência e tal, ele pode mesmo assim ser demitido por justa causa? Como é que funciona isso? Sim, pode sim. Pode ser demitido por justa causa, tá? Não é uma lei nova, na verdade, é da CNT, que é uma lei muito antiga, né? Dos anos 40, que existe ainda no Brasil em vigor. Esse motivo de justa causa tem essa previsão no 482, que é em subordinação, tá? Então, o que acontece? O empregado, ele deve se utilizar das normas diretivas do empregador. Então, não só a construção civil, não só os postos de gasolina, mas todo e qualquer empregador que queira fazer um regulamento interno de utilização de dispositivos móveis, ele pode. E aí, descumprido este regulamento interno, você dá uma advertência, né? Depois vem a suspensão e, reiterado o comportamento, essa pessoa pode ser mandada embora por justa causa. Quer dizer, esse regimento interno, vamos chamar assim, da empresa, tem invalidade, inclusive, jurídica, se a pessoa for mandada embora, querer acionar na justiça. Quer dizer, se a empresa estipular que não pode utilizar e a pessoa for pega utilizando, mesmo que na lei só está a questão da insubordinação, a pessoa seria enquadrada nesse artigo. Exatamente, porque existe o poder diretivo do empregador, certo? E o que as empresas estão sofrendo depois desse boom dos smartphones, que aconteceu em 2009, é perda de produtividade. Então, o funcionário fica muito tempo nas redes sociais ou nos aplicativos de comunicação instantânea e não trabalha. Então, é por isso que muitas empresas estão colocando normas de utilização porque as pessoas não sabem se comportar com o celular na mão. Então, para de trabalhar para só tomar conta da vida privada. Então, isso, obviamente, até nesse caso do serralheiro, que foi citado, a própria desembargadora mencionou e mencionou muito bem que a utilização desmedida de celular afeta a produtividade e afeta a segurança no desenvolvimento das atividades de trabalho. Então, os multitarefas hoje estão sendo muito questionados. Você não faz mil coisas bem feitas ao mesmo tempo. Então, é justamente isso, para que você tenha atenção no momento que você está realizando o seu trabalho. E ainda só tirar uma dúvida sobre esse uso do celular, né? Porque, às vezes, a empresa não quer que o funcionário trabalhe utilizando o celular, não use o celular durante o trabalho. E tem empresas de olho no que o funcionário publica, utiliza em aplicativos, o que se escreve, que pode encontrar a imagem da empresa. Há essa preocupação crescente cada vez mais nas empresas sobre o que está fazendo o funcionário nas redes sociais, mesmo que essa dúvida, né? O que é público, o que é particular na publicação nas redes sociais? Exatamente. Essa preocupação existe e a CLT também já faz uma previsão sobre este mesmo tema. O funcionário pode ser mandado embora por justa causa se ele atentar contra a honra, contra a imagem do empregador ou de qualquer outra pessoa. E a outra preocupação também que existem de empresas de tecnologia ou do ramo farmacêutico ou que trabalham com qualquer outra forma de tecnologia é sobre a divulgação de segredos. Então, justamente isso também vem a CLT para falar. Divulgou segredo profissional, justa causa. É, recentemente tivemos aquele episódio do exame da ex-primeira-dama Marisa Letícia que gerou toda uma polêmica e também demissões de um lado, críticas do outro. É um bom exemplo aí do que se não fazer, né? Exatamente. Principalmente o médico, né? Que recebe todos os dados, informações e tem já esse dever de sigilo. Assim como o advogado tem um dever de sigilo em virtude da lei, todas as pessoas que trabalham dentro de uma empresa, elas têm o dever de sigilo daquela atividade profissional que ela está realizando. Então, muitos empregadores realizam com os empregados contratos de sigilo sobre divulgação de informações de forma bem mais profunda, justamente para complementar o que já existe em lei. Tá legal. Nós conversamos com a advogada especialista em direito digital, Ana Paula Siqueira Lazareschi Mesquita, conversando conosco no plantão de sábado. Muito obrigado. Boa tarde, senhora. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, Anderson. Obrigada, você, ouvinte. Ficamos aí à disposição para outro bate-papo. Tá legal. Agora são 13 horas e 58 minutos. Tchau.